Em entrevista coletiva, o delegado titular da DEIC, José Anchieta, e o comandante da Polícia Militar de Araguaína, Tenente Coronel Miranda, explicaram os detalhes da operação que resultou na prisão do suspeito de participar da tentativa de assalto que matou um sargento da PM em Araguaína. De acordo com o delegado, ele esmarcava o Cândido dos Santos e estava sendo monitorado. A prisão dele também teve o apoio das polícias do estado do Piauí. Desde a data do crime, as forças de segurança da cidade de Araguaína estavam trabalhando em conjunto para identificar o autor, o segundo autor, porque um morreu ainda na data do fato. E desde a data do crime, ambas estavam trabalhando em conjunto. Acho que aproximadamente quinta-feira nós já tínhamos conhecimento de quem era o autor, já estavam sendo tomadas as providências e no sábado nenhum trabalho conjunto com a Polícia Civil do Piauí e a Polícia Militar do Piauí. Esse foi preso portando ainda de posse da arma do crime, a arma utilizada para matar o sargento. Foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Ainda no sábado, representamos pela prisão temporária do mesmo junto ao Poder Judiciário. Foi prontamente decretada. Tanto o Judiciário como o Ministério Público agiram numa celeridade imprescindível para o sucesso da operação. E o mandado dele foi cumprido ainda ontem, no domingo, na cidade de Floriano, onde ele se encontra recolhido. Para a Polícia Militar, a sensação de dever cumprido pela resposta à população. A Polícia Militar se sente aliviada neste momento, porque não foi simplesmente um cidadão que foi atingido. Foram atingidas as forças de segurança com esse crime contra um agente da lei. Então a criminalidade tem que saber que atentar contra a vida das pessoas é grave. Agora, atentar contra a vida de um policial, de um defensor da população é mais grave ainda. E a resposta sempre vai ser dada à altura. Então, nesse momento, nós temos a sensação do dever cumprido. E a partir de agora é aguardar o final das investigações e confiar na Justiça, que certamente aplicará uma pena à altura da barbaridade do crime que ele cometeu. Elismar Cavalcante dos Santos foi preso na cidade de Canto do Buriti, no estado do Piauí, por porte legal de arma de fogo. Nesse vídeo, ele confessa a sua participação no crime, que resultou na morte do sargento Jandres, em Araguaína. Entraram juntos. Aí anunciaram o assalto. Ele anunciou o assalto. Ah, ele anunciou o assalto porque ele morreu, né? Aí tu disse que foi ele. Levanta a cabeça. Não, ele anunciou o assalto mesmo. Sim, e aí? Polícia lá, nem sabia que era polícia. Segundo a polícia do Tocantins, Elismar estaria com uma identidade falsa e apresentou um segundo nome à polícia, Manuel Valdiná Cavalcante dos Santos. Um dos nomes seria um irmão falecido. A polícia tenta descobrir qual a verdadeira identidade do suspeito. O mandado de prisão já foi aberto e a polícia agora aguarda a transferência do suspeito para a cidade de Araguaína. O Poder Judiciário Tocantinense já expediu a carta precatória para que esse seja recambiado. Acredito que o Poder Judiciário do Piauí também logo autorize o recambiamento do mesmo, uma vez que já concederam a liberdade provisória para ele pelo crime de posse ilegal de arma de fogo praticado naquele estado. Então não há mais motivo para ele ficar preso lá. Logo, não deve demorar para que seja autorizado o recambiamento. será feito aqui para a cidade de Araguaína pela polícia civil e as investigações vão continuar ainda por alguns dias.